Alô! Eu estou aqui pra cantar com classe tudo o que aprendi Foi... Sucesso! Verde é esperança, eu digo a verdade Sair de Rio Verde com felicidade Vivo a Candelê na terra da vontade Lá em Goiapuba eu fiz amizade O lichinho alegre tem gajo avançado E de Panamá eu fui a trindade Vem virar Canjuva eu deixei saudade Segui pra morrer os homens da cidade Sucesso! Sucesso! Linda e família é uma joia fina Lá em São Luís tem velas meninas Sem folga tu quase me domina Eu saí pras séries depois na nautina Mas tem por nenhuma também cristalina E de hidrolândia fui a contamina Fui a causas novas pela medicina Pode tu virar a divisa menina Alô Nadir! Um abraço pro Nadir e a regra que tá aí na fazenda Eu tenho Goiás! Eu vou mesmo a votei! Goi! Cidade de Anápolis gostei demais E esse catalão é terra dos meus pais Formosa e silvânia, bolidas iguais No meu olho as velhas não me esqueço mais Capital antiga dos tempos atrás Hoje é Goiânia, vó das capitais Ordem e progresso no Brasil nos traz Oração da Pátria está em Goiás! Alô Dona Marta de Anápolis! Alô Lúcia! Um abraço pra vocês! Sucesso! Segura! Ô! Mais uma de ganhar! Pra você Lúcia e Dona Marta de Anápolis! Vamos lá mais que um! Vamos lá mais que um! Você que está nesse instante Ao estar do rádio me ouvindo Sentindo a mesma saudade Que eu aqui estou sentindo Nesse momento tão triste Nesse momento de dor Quero enviar de meu bem A mensagem de amor Vamos aqui! Segura! Mais um! Mais um rodamos aqui! Vai lá! Cadê o barulho? Toma concorrente de novo! Mais uma pra vocês! Mais uma pra vocês! Dá um chicote pra concorrente! Mais um! Aê! Aê! Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Me for dar devagarinho Nas voltinhas do seu prazo Que a goza dos seus carinhos E a milha é a dor de passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Aê! 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 Mais um rodamos! Mais um rodamos! Vai lá! Solta! Segura! Aê! 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 Caminhar o teu caminho Eu me figura Trago essa onda Quatro O sol amareceu Ah, vamos fazer o comercial Só porque você tava bom em cima do cavalo aqui Agora é o comercial do Bel ingenite